Música Olha pra lá, olha pra lá, olha pra cá, olha embaixo da cadeira Quem será esse convidado que a Caíra chamou do governo? Deus! 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 A Carina convidou Jesus pra essa festa. Ela falou assim, eu não posso guardar esse melhor amigo só pra mim. Eu vou dividir esse amigo com todas as crianças. Eu quero que todo mundo conheça Jesus. Sabe qual é o maior presente que vocês podem dar pra Carina hoje e pra Jesus? É chamar ele pra morar no seu coração. Jesus ama você. Ele criou você de uma forma muito, muito especial. Dizem que você tava lá na barriga da mamãe. Você sabia? Você sabia? Quando você era assim, ó, um feijãozinho, Jesus já olhava pra você e já declarava que você ia ser lindo, que você ia ser inteligente, que você ia ser alegre, que você ia ser honrado, que você ia ser profeta, que você ia ser perfumado, que você ia ser cheiroso. Sabia? Sabia que Jesus falou que você ia ser cheiroso? É, a Bíblia conta essa história. E hoje a gente vai, junto com a Carina, contar um pouquinho dessa história pra vocês. E hoje, oi, 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 podcasts, e os outros, temas? E hoje, oi, oi, a gente vai ter um novo espaço. Música Eu amo os teus ouvidos, e a voz do meu coração, e a voz do meu coração, e o teu Espírito Santo, me torna, e me transforme, e me ama, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. 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 nossas vidas, que o Senhor nos fortalece, nos traz alegria e está sempre a posse de mãos estendidas a todos nós, a todos vocês, obrigada nós vamos nos alegrar ainda muito hoje, tem mais brincadeiras, mais atividades mas o principal é ter a presença de vocês aqui, é ter vocês nos recebendo aqui também, gratidão eu descobri a maior criação do mundo, a maior criação, todos vocês vêm de uma caixa e na bíblia eu estava falando qual é a maior criação quem quer ver? quem? a maior criação que é 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 a maior criação a maior criação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto